bem vindos a mais um chapéu do pressa no programa de hoje vou trazer lanterna verde setor final pois é esse aqui são os dois encadernados as 12 edições dessa far sector foi lançada lá nos estados unidos em 2019 e é a última coisa que faltava dos do selo young animal que é para eu comentar aqui no canal faz um tempinho que eu acabei comprando em promoções várias das revistas que foram lançadas aqui aqui no no brasil pela panini não foram todas do young animal mas é um selo com uma proposta interessante talvez o desenvolvimento não tenha sido perfeito 100% mas entre 2000 e acho que foi 2018 ou 2016 e 2019 várias coisas foram criadas pelo gerar way que geria esse selo gerar way é o vocalista do my chemical romance e que se mostrou um grande um grande nerdão de quadrinhos ele gosta muito é ler um pouco da biografia dele é interessante porque ele tem essa pegada na música né ele é um músico de sucesso embora não curta muito esse gênero esse gênero pop rock até que ele que ele acaba fazendo mais meloso e tal mas a parte de quadrinhos é bem interessante que ele sempre gostou e acabou tendo essa oportunidade criou várias vários plots de histórias né várias tramas vários personagens específicos uma reimaginação de outros e que bem gerou esse selo e que pouca coisa foi levada pra frente na verdade apesar de toda essa trajetória que não foi foi uma trajetória interessante uma experimentação interessante mas muito foi deixado de lado lanterna verde foi a única foi levada pra frente pelo menos que eu posso nomear e essa essas essa publicação demorei um pouco para comprar até conseguir é um preço mais mais em conta bem tem melhor série limitada foi indicada ao prêmio a eisner então é uma série que vale a pena mesmo numa história só completa em 12 edições e aqui a gente vai acompanhar justamente essa lanterna verde que é a joe sojúnior sojúnior mullen chamada mais de joe é uma lanterna verde que tem um anel um pouco diferente dos lanterna ela não tem uma bateria ela não é tão forte como os outros lanterna mas existe um carregamento constante enquanto ela não tá utilizando o anel ela tá carregando o anel dela então é uma uma outra perspectiva né de personagem e ela foi enviada para um planeta que tá fora da jurisdição dos lanterna então tá fora dos três mil e seiscentos setores que os lanternas verdes eles policiam num local não planeta bastante bizarro bem é eu vou falando eu vou entrando cada vez mais na história porque eu acho que o anora james james sim e o jamal campbell são os dois responsáveis né por essa por essa série eles conseguiram criar uma personagem praticamente do zero embora seja uma lanterna verde tem todas as peculiaridades e é uma identidade nova conseguiram tirar uma personagem do zero no cenário completamente a parte do que a gente conhece da dc que é bastante envolvente são sim são 12 edições aqui a gente tem são 280 páginas e vamos acompanhar descobrir a história da da joe aos poucos através de flashbacks ela é uma mulher negra dos estados unidos policial ou foi policial acabou se envolvendo num num evento de racismo ela tá é conectada essa essa essas manifestações do black lives matter que é anterior inclusive as suas últimas manifestações elas têm acho que desde 2016 e tal então ela tá conectada a essas essas manifestações ela enfrentou o racismo e foi expulsa da força policial no 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 seu país de origem nos estados unidos por causa ou no meio desses desses eventos então isso é muito importante para a construção da personagem isso só é revelado ao longo pelo menos das oito primeiras edições que a gente descobre quem é a joe enquanto isso a gente vai aprendendo conhecendo a personagem através das reações através das interações das escolhas que ela faz nessas na nos desafios que lhe são impostos nesse planeta diferente o planeta também é muito específico a gente está fora dos setores esse sistema solar especificamente existiam dois planetas com três espécies sem ciências diferentes duas na verdade naturais que elas são duas predadoras predadoras diferentes uma mais voltada para planta e outro mais voltada para de carne na de de carbono e uma terceira que foi criada posteriormente mas faz parte dessa dessa biosfera que é uma uma são inteligências artificiais mega mega sensentes com o passar do tempo elas foram interagindo foram evoluindo junto foram brigando guerreando uma contra a outra até que chegam ali uma uma um grupo de alienígenas que a gente não sabe exatamente quem é chega nesse local faz uma bombardeio de desinformação entre as espécies e elas começam a ganhar dando brecha para essa terceira essa quarta na verdade é espécie alienígena que está fora do setor para tentar dominar eles completamente eles conseguem reverter a situação e cria-se uma sociedade de três espécies unidas mas essas três espécies vivem em plataformas espaciais porque todos os dois planetas foram destruídos e aí eles estão nessa é a cidade cidade eterna é o mundo despedaçado que eles que eles chamam mas é a cidade cidade alguma coisa cidade duradoura que essa grande metrópole mas existem muito mais muito mais cidadezinhas espalhadas que são essas outras naves e nessa para elas viverem em harmonia eles têm eles usam um supressor de de sentimentos então ninguém tem sentimentos e aí as coisas vão sendo geridas há mais de 500 anos não tem um assassinato é justamente essa lanterna verde ela vem para esse planeta para tentar resolver o primeiro assassinato depois de 500 anos pelo menos é assim que começa a história já uma história complexa tanto pra pra lanterna verde quanto pro planeta aqueles que foi criado é uma narrativa muito envolvente e intrigante você quer saber o que mais vai acontecer tanto do planeta quanto dessa personagem que a gente conhece muito pouco e aí a história vai se desenvolvendo a gente descobre várias poeiras é como tem poeira debaixo do tapete que eles vão jogando para para esconder certas irregularidades ou certas questões que vão tendendo o mundo esse mundo parece utópico parece harmonioso mas ele de certa forma acaba sendo uma ditadura uma ditadura tríade mas ainda é uma uma ditadura entre na colaboração de três espécies a história vai se desenvolvendo até chegar em uma tentativa de uma tentativa de golpe de estado que é uma situação onde está se impedindo as pessoas de votar de uma certa uma certa resolução que pode mudar tudo eu acho que a gente viu recentemente isso né uma tentativa de 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 golpe de estado que impede pessoas de votarem naquela impede as pessoas de votar naquela situação que pode mudar tudo e vai impedir o golpe de estado não sei onde que eu já vi isso recentemente mas enfim é sobre isso que está se tratando essas 12 edições não à toa foi indicado o prêmio eisner não sei não 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 pesquisei para quem perdeu provavelmente para a saga que sempre ganha as os os eisner nessa nessa categoria mas enfim é uma história que eu demorei para ler e que gostei bastante da leitura ela funciona só com essas duas edições sim se vocês lerem esses esses dois encadernados já tá mais do que suficiente mas quero saber mais sobre sobre esse universo não sei se ele vai ser retomado nessas três raças e os a própria a própria lanterna verde com esse anel um pouco diferente e a arte a arte completamente psicodélica colorida explosiva as cores são muito fortes as cores embora a a própria lanterna verde não use tanto seu poder por causa dessa descarga de energia que ela acaba tendo a dificuldade em carregar mas existe a representação total dessa dessas luzes através de outras questões tecnológicas da própria do próprio mundo onde ela está interagindo gostei me surpreendeu mesmo eu já tava criando expectativa por tudo que eu ouvia falar sobre esse essa revista mas me surpreendeu então pra positivo enfim esse foi lanterna verde setor final espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assine o canal assine o papel do preço facebook me sigam no instagram no arroba o preço do galo onde eu falo sobre filmes e séries link da amos qualquer compra no link da amos ajuda muito o canal e setor final tem na amos nas duas edições aí vocês vão vendo questão de promoção vão esperando deixamos na sacola e uma hora vocês compram e além disso e para encerrar tem o fortaleza quântica que é o podcast um dia a gente conversa sobre filmes séries quadrinhos vários convidados várias entrevistas e várias recomendações geralmente sou eu rafael do multiverso 38 conversando com todas as pessoas e como tem muita recomendação na verdade todos os episódios tem recomendação eles são atemporais então procure o spotify em coreite ou qualquer outro agregador de áudio a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos